Pô, cara, o que foi? O que você tá tão cabisbaixo desse jeito? Sei lá, cara, eu tô puto, entende? O Brasil perdeu a Copa, tá ligado? Eu tô puro ódio, velho, puro ódio! Calma, cara, você tem que desapegar desse sofrimento todo e encontrar a sua verdadeira paz interior. Olha, eu tenho uma boa ideia pra você. Procura a Monja Coen, ela é uma excelente budista e com certeza ela vai conseguir te ajudar. Monja Coen? Sim. Eu vim até aqui para lhe pedir ajuda, Monja. Eu venho sentindo muito ódio. Ai, ódio não é bom, meu pequeno gafanhoto. Diga-me, qual a razão deste sentimento? Eu não sei, é que o Brasil perdeu a Copa e... Ah, mas vai pra puta que pariu também, né, meu irmão? Agora que eu consegui esquecer essa caralho, tu vem me lembrar? Olha a bosta que o Tite fez também! Cadê o Antony? Cadê o Neymar pra bater pênalti? Vai me colocar a p*** de um moleque que nunca jogou uma Copa na vida pra bater um pênalti, meu irmão? E cadê o Pedro? Cadê o Daniel Alves? Foi pra turismo? Foi pra passeio? Fazer o quê, caceta? Esquentar banco na p*** da reserva? E ainda me coloca um zagueiro? Um zagueiro na lateral, passa? Como que a gente vai ter paz interior com esse filha da p***? Respira até 10.